Olá, olá meus amigos do meu canal Lugares do Sul. Hoje seu amigo Luciano está trabalhando, mas não poderia te deixar de desejar um feliz dia das crianças e agradecer para nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Estou no meu trabalho hoje, cumpri minhas tarefas, minhas obrigações profissionais, mas eu estou aqui desejando para vocês, tá bom? Estou no meu ambiente de trabalho, só está eu, por isso que eu estou sem máscara, tá pessoal? E estou aqui, trabalhando feliz, tá pessoal? Aproveite o feriado, sejam felizes, tá? E tudo vai dar certo, tá pessoal? A todos um bom dia e curta esse feriado, agradeço a Nossa Senhora que é a nossa mãe do Brasil, tá? E vamos dar presente para a criançada, que hoje é o dia delas também, tá bom? A todos um bom dia, um abraço do seu amigo Luciano.